Vamos lá, falar sobre a situação de Barras. A cidade decretou emergência após o rio Maratauã ultrapassar a cota de inundação. Exato, Cíntia. A Prefeitura de Barras decidiu decretar a situação de emergência após as cheias e inundações do rio Maratauã, que continua cerca de 35 centímetros acima da cota de inundação, conforme o mais novo boletim do Serviço Geológico do Brasil. A situação, o nível do momento do rio Maratauã é de 4,55 metros. Deve se manter estável nas próximas 8 horas, mas preservando esse quadro atual de inundação. Com esse estado preocupante, Cíntia, a Prefeitura de Barras comunicou que se reuniu para planejar ações que abriguem todas as famílias que poderão ser atingidas e que foram atingidas pela enchente do rio, conforme o técnico da Defesa Civil, Lúcio Flávio, foram abrigadas apenas duas das 40 famílias que foram prejudicadas, que foram atingidas, enquanto as demais ficaram abrigadas na casa de parentes em regiões sem risco. Com a inundação do longar, 16 famílias também precisaram deixar suas casas e estão desabrigadas, conforme a Secretaria Municipal de Defesa Civil. Já em Esperantina, a gente aproveita também para falar do Rio Longar, ao todo 42 pessoas foram afetadas nos bairros de Pedreiras, Nova Esperança e Batista do Amorim. Nossa, ontem vi um vídeo de Esperantina, inclusive está no meio norte, no meio, perdão, está na rede social do meio, né? Se a gente conseguisse resgatar, não vai ser possível, mas fiquei impressionada com a força da chuva, porque lá choveu mais de 100 milímetros, né? Foi 103 milímetros em apenas 24 horas. Muito forte, né? Nice.